Muito bem-vindo, muito bem-vindo a nossa aula de número 26 e na aula de hoje eu vou te mostrar tudo sobre perfis, como você criar, porquê e como usar perfis diferentes aí no link, tá? Isso é muito interessante, às vezes o perfil pode salvar você e deixar a sua coleção, o seu estudo bem mais organizado. Só um aviso, se você não tem acesso a todas as outras aulas, tá tudo organizado, o PDF da aula de hoje, o PDF das outras aulas é só clicar no primeiro link da descrição, tu vai ser redirecionado a uma página muito bonitinha e lá tu pode entrar no grupo do Telegram e usar as mensagens fixadas para encontrar o curso, o link o curso absoluto e aí de lá você baixa, você entra na área de memos que é totalmente grátis e aí você tem acesso a todos os materiais, todas as aulas, tudo que já está bem organizado do curso até aqui, que foram 26 aulas e contando, beleza? Então é o seguinte, vamos, sem mais delongas, esse vai ser um vídeo curto, tá? Primeira coisa, o que é um perfil dentro do link? O perfil é uma outra conta que você faz dentro do próprio, dentro do próprio programa, dentro do próprio link, tá? É como você trocar de e-mail, sabe? Às vezes você tem um e-mail institucional lá da sua empresa e às vezes você tem o teu e-mail pessoal, não é verdade? E você tem um perfil diferente no link, é mais ou menos você ter um outro e-mail, você ter uma outra conta ali no Facebook, tá bom? Então eu vou te mostrar aqui como é que você cria um outro perfil e quais são algumas estratégias que você pode usar, ter um perfil novo, mas é interessante que você saiba aqui se é possível, tá bom? Então, primeira coisa, tu vai abrir teu e-mail e aqui eu já estou com um perfil novo, mas onde você vai encontrar isso? Você vai aqui em arquivo, mudar de perfil ou você vai dar Ctrl-Shift-P, tá? Então, arquivo, mudar de perfil. Quando você vai mudar de perfil, ele vai abrir essa telinha aqui, ó, que se você, opa, sem querer, que se você até hoje nunca fez um perfil novo ou nunca mexeu com essa parada de perfil, você não sabia que essa telinha existia, tá? Então aqui estão os seus perfis, esse é o perfil que a gente sempre usa em aula, tá? Que a gente sempre está usando, que eu tenho toda aquela coleção lá para mostrar para vocês, e esse é o perfil que eu acabei de criar, tá bom? Então, basicamente é ali que você cria um perfil, basta você clicar aqui em adicionar e você dá um nome. Nome 2. Aí, pronto, ele tem um perfil novo aí, e quando você abre ele, ele abre totalmente zerado, tá? Só um daqueles Erons de Gamification, o Pokémon, ele não funciona quando você faz isso, tá bom? Então eu cliquei ali em mudar perfil, e basicamente é isso que você faz. Deixa eu te dar um bônus para essa aula também, que é o seguinte, as suas cópias de segurança aqui, ó, onde ele está dizendo aqui, ó, abrir cópia de segurança, é basicamente um backup, quando você clica aqui, você vai para os seus backups, se você tem algum backup. Deixa eu clicar nesse aqui do aulas e abrir cópia de segurança, ele vai deixar. É, ele vai pedir para eu substituir, ele vai substituir minha coleção por uma outra, por uma cópia de segurança, por um backup de segurança, tá bom? Se você tem um perfil que você sempre usa, está sempre usando ele e tal, quando você clicar aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir uma pasta com vários dos seus backups, tá bom? Então, basicamente aqui, ó, você tem os seus backups, tá? Nesse, nesse abrir cópia de segurança, ele vai abrir o teu perfil com uma, com um dos backups que ficou salvado no teu computador, é, e aí você vai ter acesso a todos os outros backups também, se você faz revisões regulares, basta você clicar aqui, tá bom? Então, basicamente para você acessar um backup teu, você vai ter que clicar aqui, mudar de perfil, e você vai abrir aqui embaixo, nos botõezinhos aqui, um backup, tá bom? Então, basicamente é isso que você faz, como você pode ver, eu não tenho, quando você cria um perfil novo, vou criar mais um, adicionar, novo, três, quando você cria um novo perfil, ele abre o perfil zerado, né? Olha só, ele não tem nada, ele tem os erons instalados, né? Aqueles erons que a gente instalou, mas olha só, o baralho, os baralhos, ele não tem nada, ele não tem absolutamente nada, né? Ele está totalmente zerado, então por que que, às vezes, isso é interessante? Por que que você saber que isso existe, você usar os perfis é interessante? Onde isso se encaixa nessa nossa estratégia? Primeiro de tudo, se você tem coleções que são bem diferentes, é interessante você usar perfis diferentes. Por exemplo, um perfil você pode usar para estudar seus idiomas, vamos supor, ah, eu estou estudando mandarim, e o outro você usa para as coisas da faculdade, as coisas do concurso que você está fazendo. Não é bom você misturar coleções que são tão diferentes, que tem uma quantidade de informação bem massiva, né? Por exemplo, idiomas, às vezes você tem, sei lá, 10 mil, 20 mil cartões aí, para idiomas, e às vezes você tem, sei lá, uns 10 mil cartões, você vem para um concurso aí que você está estudando. Então não é bom você começar a misturar muita coisa assim, porque você começa a ficar com uma coleção muito grande, e para sincronizar no celular fica muito grande, e às vezes ela fica bem desorganizada, só vem que começar a ficar uma bagunça muito deck e tal. Mas é interessante, então, é quando você tem coleções bem diferentes, cujos objetivos são bem diferentes, é bom você ter um perfil diferente. Bom, então, coleções diferentes, organização para propósito de organização, isso é muito interessante. Outra coisa que você pode usar é o perfil novo, outros perfis para guardar decks importantes. Por exemplo, você baixa um deck da internet, né? Você baixa um deck que você achou interessante, que você achou bom, por exemplo, aqueles decks que eu dei para vocês aprenderem inglês lá com o Friends, que está lá no eliezer.com, piano.com.br friends, que é um deck totalmente otimizado para você aprender inglês, com áudio nativo, etc., com as palavras mais frequentes. Bem maneirão, dá uma olhada lá. Vai estar no link da descrição aí, provavelmente no segundo. Então, às vezes tu não quer perder esse deck, né? E tu não quer ficar também em deixar ele no seu computador. Tu simplesmente cria um perfil para você ir guardando decks interessantes que você encontra ali, tá? Outro é para você abrir uma coleção velha. Por quê? Porque no Wank você tem a opção de fazer o seguinte, quando você está aqui no teu painel, o que você pode fazer? Você pode exportar toda uma coleção. Se você clica aqui, se eu não me engano, é aqui que você vai exportar e exportar a coleção. Quer ver? Olha aqui, pacote de coleção. Então, deixa eu só te mostrar como é que eu fiz isso. Olha só. Digamos que essa aqui seja um baralho, tá? A minha coleção inteira. Digamos que eu coloquei toda a minha coleção dentro de um baralho só, tá? Que eu coloquei ela aqui. Se eu clico aqui em opções e vou em exportar, eu posso escolher uma dessas opções aqui, ó. Que está aqui, ó. E não exportar como um baralho, mas sim exportar como uma coleção, um pacote de coleções. Call APKG, tá bom? Tá escrito, ó. Call APKG. E o que é o Call APKG? Ela é uma coleção inteira. E que, diferente de um baralho, quando você clica para abrir uma coleção inteira, ela não se importa com a coleção que está aberta. Ela vai sobrescrever. Ou seja, ela vai deletar tudo que tem dentro do seu perfil e vai colocar tudo que tem naquela outra coleção. Então, imagina que você pega um backup seu de segurança. Aquele que eu acabei de te mostrar onde que é. Para você abrir um backup de segurança, provavelmente você tem que ter um perfil novo para você não subscrever a tua coleção anterior, tá bom? Porque arquivos que são Call APKG, mesmo que estou abrindo o celular ou no computador, eles vão subscrever, eles vão escrever por cima, eles vão deletar o que tem na sua coleção e eles vão colocar isso aí por cima, tá bom? Então, para você abrir uma coleção, seja uma coleção velha de backup, seja uma coleção que você pegou na internet, uma coleção do amigo seu que ele te passou, para você não perder a tua coleção, crie um perfil novo e abra aquela coleção dentro desse perfil novo, tá bom? Outra coisa, você pode também testar alguma coisa e não querer que dê pau na tua coleção, né? Às vezes, tu quer testar um modelo de nota nova, enfim, tu pode fazer um monte de testes. E, antigamente, eu te falaria que você poderia criar um banco de sentenças, mas essa é uma estratégia um pouco mais avançada no aprendizado de idiomas de criar um banco de sentenças. Hoje em dia, não vale mais a pena você criar um banco de sentenças em outro perfil separado, porque há outros métodos de você fazer isso, tá bom? Basicamente, então, fica excluída essa opção aí, não é mais um modo otimizado, existem modos melhores de você fazer isso hoje em dia, tá? Então, só para finalizar essa aula aqui, um aviso. Se você cria um perfil novo, né? Como eu acabei de criar aqui, né? Você vê o arquivo, mudar o perfil e clicou aqui em adicionar. Ah, tu pode remover também, né? Clica aqui, vai renomear, tu renomear ou excluir. Ele vai excluir todo aquele teu perfil ali, tá? E todos os itens que tem lá dentro, cartão, mídia, áudio, foto, vai excluir tudo, tá? E aí, o que que acontece? Se você cria um perfil novo, ó, eu vou abrir um desses aqui. Eu abri esse perfil novo e vou em sincronizar. Olha o que que ele pede. Ele pede para você se registrar de novo. Por quê? Porque eu quero que tu preste bem atenção nisso aqui, ó. Nesse meu aviso daqui, ó. Cada perfil deve estar conectado a um e-mail, tá bom? Ó, cada perfil deve estar conectado a um e-mail para ele fazer a sincronização com a nuvem do Wanky, tá bom? Então, não se esqueça disso. Se você criou um perfil novo, por exemplo, nessa opção aqui, ah, eu tenho um para estudar idiomas e outro para faculdade. Se tu tem um para estudar idiomas e outro para faculdade, então tenha dois e-mails e sincronize os dois para a nuvem. Aí, às vezes, você entra num e às vezes você entra no outro para você estudar, dependendo daquilo que você precisa fazer, tá bom? Mas perfil novo, tu precisa de um e-mail novo para sincronizar, tá bom? Então, fica a dica aí. Não espere que ele está fazendo os seus backups na nuvem. Se você não sincronizar no mesmo e-mail do outro, que não é assim, tá bom? Então, coloque o perfil novo e o e-mail novo, tá bom? Eu sou o Eli, fico por aqui. Espero que tu tenha gostado dessa aula. Eu te falei tudo sobre criação e por que você deve usar um perfil novo. E é bem interessante você saber que isso existe. Isso aí pode te salvar mais para frente. Às vezes, você quer testar, quer pegar alguns baralhos. Por exemplo, às vezes, eu baixo alguns baralhos na internet, principalmente para mandarim, e os baralhos... 99% dos baralhos que tu acha na internet é uma porcaria, né? É um lixo total. E os baralhos vêm com tag, vêm com tipo de nota, mas, olha, vêm uma lixaiada total. E para eu não estragar o perfil que eu tenho, eu abro em outro perfil para dar uma olhada, ver se tem alguma coisa útil, beleza? Essa foi a aula de hoje. Eu sou o Eli, fico por aqui. Que Deus te abençoe.